A exposição Agropecuária Industrial de Londrina, a Expo Londrina, começa oficialmente nesta sexta-feira e nesta noite já tem abertura também do recinto de shows, com shows de Maiara e Maraís e Vitor e Léo e a expectativa de um grande público já no primeiro dia. Para saber como vai ser a orientação do trânsito para esses 10 dias de evento, eu converso com a policial rodoviária federal, Franciele Ursi, para falar como a PRF vai agir nesses dias para a orientação do trânsito, principalmente na BR-369, que tem uma grande obra em execução, que é o viaduto do futuro viaduto da PUC. Bom dia, Franciele. Bom dia. Qual vai ser o trabalho da PRF ali no entorno do Parque de Exposições Neibraga? Quais as orientações para os visitantes? Na realidade, agora com a Expo, o trânsito tende a aumentar, aumenta o número de veículos, então a gente pede para que os condutores tenham um pouco mais de paciência.